Olá pessoal aqui é o Josivan da J.Constições. Pessoal estou aqui finalizando aqui a viga já aqui pessoal da cisterna. Terminei agora de completar ela, ao subir aqui para mostrar para vocês para pegar, para pegar a maia para ficar melhor de ver né pessoal. Vou mostrar a vocês aqui ó. Ficar melhor. Esse piso aí também pessoal, já está completado também. Tem que colocar uma maia nele, precisar de uma maia também, coloquei esse piso aí, esse piso da cisterna. Sempre tem que fazer com malha, sempre colocar malha né, no caso, quando for completar ela, fazer o piso né. Esse vigamento aí ó, ele tem 20 centímetros, com uns 20 centímetros de concreto. Dá uma cisterna grande aí, vai dar 14 mil litros de água aí para essa cisterna. Depois vou fazer um videozinho aí, mostrando a vocês aí como é que calcula né, quantos metros de água a gente vê. Tem 6 tucos, só de 6 tucos de coluna. Eu deixei aí as espelas aí para vocês estão vendo. Para amarrar ela nesse do meio aí ó. Depois é só completar, daqui a pouco eu vou, depois é só marcar, fazer a maia aqui ó. fazer a marcação da alvenaria, para começar a levantar a parede, em cima também vai ter outro vigamento na parte final né, vai pegar a laje. É isso aí pessoal, aqui graças a Deus né, no começozinho aqui na cisterna aqui passo a passo, quando tiver na parte da alvenaria, eu mostro outro videozinho a vocês aí pessoal, faço outro vídeo aí mostrando a vocês como é que ficou. É isso aí, peço a vocês aí, quem não foi, quem não foi inscrito no meu canal ainda, se inscreva no canal da j.conições, dê aquele likezinho para fortalecer o canal e até o próximo vídeo que Deus quiser. tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.